Meus amigos, hoje são 15 de março e o presidente Bolsonaro, democraticamente eleito da população brasileira, está tentando governar, mas as forças do mal, as forças das trevas não estão fechando. Imagine como estariam as manchetes hoje dos jornais se fosse ele que estivesse envolvido em qualquer problema com executivos da Odebrecht, da OAS ou da JBS. No caso envolvendo o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, a revista Cruzoé publicou uma matéria com base em informações, não era fake news, era apenas uma informação da Lava Jato, de uma delação premiada e a imprensa foi censurada pelo STF. A grande imprensa, a grande mídia, os jornais, as televisões, a PGR, ficaram caladinhas, surdas, cegas e mudas. Estariam eles defendendo o interesse do povo ou estariam de que lado, enfim? Isso aí foi uma censura plena durante a democracia, um fato extremamente grave, que está deixando todo mundo de cabelo em pé. Eu não sei o que vai dar nisso aí. A Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, que foi feita em 1787, ela tem 232 anos, ela tem cláusulas préstrias. Tem uma emenda, foi a primeira emenda que fizeram, ela tem só sete emendas em todos esses anos. A primeira emenda é que trata justamente disso, da liberdade imprensa, da liberdade de culto religioso das pessoas, não cercear a liberdade de palavra, a liberdade da pessoa se expressar, dizer o que pensa. É um direito do povo também se reunir pacificamente e se dirigir ao governo através de pedições, ou pedir reparação, desagravos, enfim. A liberdade é democracia, é liberdade com responsabilidade. Agora a CPI da Lava Toga vai ter que sair de qualquer jeito ou então tem que derrubar esse congresso inútil que estão lá só para ficar com vergonha lá. Nós já vivemos uma ditadura, que é uma ditadura do judiciário, que é a pior de todas elas. Essa aí não tem a quem recorrer. Então, nós não somos iguais perante as leis. Eles são deuses e o povo é tudo um bando de idiotados que tem que fazer só o que eles querem e ficar bem quietinho, botar o rabo entre as pernas. Isso não pode acontecer. E se isso não bastasse, quase a metade da população hoje em dia vive de doença, a doença do esquerdismo. Eles vivem chorando, pensando que Lula é inocente. Eu vejo doutores, bachareis, professores, universitários, autoridades, artistas, pseudoartistas, intelectuais, aí chorando, viva Lula, livra Lula. Durante 16 anos eles viram esses ladrões roubarem todo o país, destruírem o país e o próprio réu confessou o que fez, mas o pessoal não acredita. Eles querem acabar com a Lava Jato. É isso que eles querem. Ninguém fala na refinaria que o Lula ladrão doou lá para a Bolívia de 200 milhões de dólares para agradar o ditador da Bolívia. Ninguém fala no terreno da União lá de Brasília de 20 milhões que ele doou para a Palestina, que nem era um Estado reconhecido, que ele doou 25 milhões para o Hamas para a reconstrução da faixa de Gaza, aqueles terroristas que atiram bomba nos colégios para matar as crianças de Israel. ninguém fala na compra do parlamento no Mensalão de 2005, 2006. Ninguém fala no Petrolão que começou aí no governo Lula, com a compra da Pasadena, aquela sucata lá dos Estados Unidos, a refinaria de Abreu Lima em Pernambuco, desvio de 42 bilhões de reais. Ninguém fala isso. Ninguém fala nos empréstimos a fundo perdido que o Lula fez para todos os países comunistas, socialistas, ditaduras da África, ditaduras da América Latina e por aí vai. Ninguém fala também nos presentes recebidos de empresários pelo seu Lula, seus tripéx, seus sítios, suas coisas, dinheiros, seus filhos milionários, seus laranjas. Ninguém fala. Nem vamos falar no Foro de São Paulo que ele sustentou por mais de 20 anos com dinheiro de brasileiros e a ditadura da Venezuela que é nossa responsabilidade, o cubano que ele sustentou, que ele financiou com dinheiro brasileiro. Essas coisas aí ninguém fala. Depois tem mais ainda. Tem esse comuno petismo que o Lula colocou no Brasil com seus filiados e seus puxadinhos. Eles quebraram o Brasil, que era um dos maiores países do mundo. Eles quebraram nossas fábricas, as nossas indústrias, o comércio foi fechando portas, a economia se encolheu, os empregos sumiram. A gente vê nas cidades aí só fechado, o aluga se vende, se fechou, fechou. O país cresce de infraestrutura, o país está quebrado, não tem estrada, não tem telefonia, aeroportos caindo em pedaços, portos sem condições. Experimente fazer uma ligação telefônica lá no Mato Grosso ou lá na fronteira do Rio Grande do Sul mesmo. Não tem sinal telefônico, não tem acesso à internet, não tem como usar um celular. E essa semana as manchetes da extrema intensa foram só contra Bolsonaro. E que Bolsonaro é contra, a favor dos bandidos que estão desmatando a Amazônia. E Bolsonaro se manifestou contra a destruição das máquinas e equipamentos dos infratores do meio ambiente. Olha que absurdo. Mas tudo isso é porque as ONGs, principalmente o GRAMPIS, aquela que é financiada pelo Globalismo, ele alega que a destruição das máquinas e dos equipamentos dos transgressores está prevista em leis. Mas que lei, cara? Da onde? Não existe lei que permita que o Estado quebre as máquinas de uma pessoa, ou bote fogo num barco, ou tome uma motossera de um madeireiro. Não pode. Isso aí tem processo legal. Tudo existe multa, existe apreensão dos objetos. Não é tudo como as ONGs querem. As coisas não são assim. O presidente está certo. Vamos fazer a coisa pela legalidade. Outra grande e inútil polêmica que surgiu agora foi aquele passaporte diplomático que ele concedeu para o Edir Macedo, o dono das televisões e de jornais, pelo embaixador Ernesto Araújo. Ora, tudo bem, o Brasil é um país laico. Mas, porém, isso não traz nenhuma consequência. Isso aí não tem custo nenhum para o Brasil. Não tem custo aos cofres públicos. E, afinal, o Lula também vivia dando passaporte diplomático até para as amantes dele. E ninguém falava mal disso. O que eles estão fazendo agora é desgastar o governo legalmente constituído. Enfim, já passou toda hora do governo criar um Ministério da Comunicação. Devia ter feito isso. O Ministério da Propaganda ou uma secretaria, alguma coisa assim, a fim de tratar esses assuntos da desinformação e da guerra psicológica que nós estamos vivendo. Isso aí é reengenharia social. Os vencidos estão atacando. E, numa guerra híbrida como essa, isso é normal. Isso vem sendo financiado pela nova ordem mundial, lá por fora, pelas banqueiras internacionais. A primeira vítima de uma guerra dessa é sempre a verdade. É fake news para lá, é fake news para cá, 24 horas por dia falando mal do governo, falando mal do presidente, inventando mentiras. Se o governo não quebrar essa resistência com a verdade, com a lei, ele vai acabar em descrédito, tanto nacional como internacionalmente, e pode até cair o governo. Basta, chega, nós já estamos vivendo uma ditadura. E esse canal aqui pode fechar também. Hoje as notícias que tem por aí é que eles querem fechar os canais do YouTube porque o pessoal está falando mal do STF e falando mal daquele congresso cheio de corruptos lá. Então, talvez a gente nem se veja mais, mas eu peço que todos se inscrevam nos canais. Os canais de direita têm que ser movimentados, porque senão o YouTube também não impulsiona as matérias. O povo tem que ter uma massa crítica, tem que ir para a rua. Isso aí vai acontecer dentro de breves dias. Todo mundo vai ter que ir para a rua, porque do jeito que está, a situação fica insustentável. Então, eu peço que todos compartilhem esse vídeo, se inscrevam no meu canal Cesar Ramos de Extravox, muito importante. E aí